Olá pra você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio. Nosso canal existe pra falar sobre radialismo. E se tem um radialista que fez história nas FM's dos anos 80, foi esse cara. A gente já falou muitas vezes aqui no canal que as FM's dos anos 80 focavam especialmente no público jovem. Havia uma formatação de programação sempre voltada pra esse público. Era o principal público que as rádios FM's do Brasil inteiro buscavam. Inclusive as rádios aqui, locais, quando entraram no ar, aquelas que começaram lá nos anos 80, também disputavam o mercado justamente nesse público jovem. O humor sempre esteve presente no rádio. Desde a época saudosa das rádios AM's, a rádio Tupi do Rio de Janeiro, por exemplo, era uma rádio que a gente ouvia aqui e que tinha humor à noite. Um programa chamado a Turma da Maré Mansa. Alguém de vocês aí deve lembrar disso, né? E é um exemplo típico de que o humor sempre fez parte do rádio. Mas o Djalma Jorge, na Jovem Pan, nos anos 80, ele foi responsável por introduzir no rádio um novo tipo de humor. Um humor mais ácido. Alguns classificam o humor do Djalma Jorge como humor negro. E eu acho que em algumas situações, alguns quadros, alguns programas, essa denominação se enquadra perfeitamente, porque era realmente um humor bastante ácido, diferente, claro, formatado completamente para um público jovem. Era numa época em que as rádios ainda tinham uma polidez maior no que se falava, o cuidado com determinados termos, determinadas palavras, era uma coisa assim um pouco mais educadinha ainda. E o Djalma veio para quebrar isso. Ele foi a pessoa que introduziu um humor mais aberto, falando até palavrão em algumas situações, utilizando vocabulários que na época as rádios não utilizavam muito, ou evitavam utilizar. Então ele veio com esse humor ácido, com esse estilo de falar, e fez história com isso, porque quebrou um tabu que havia nas emissoras de rádio na época. Mas como que o Djalma conseguiu fazer isso? Nos anos 80, as rádios eram pop rock, voltadas para o público jovem, mas eram muito confortadinhas no que se falava. Não tinha abertura das rádios hoje. Hoje você escuta um programa Pânico na Jovem Pan, por exemplo, ou escuta um pretinho básico, se fala qualquer coisa abertamente, sem preconceito, sem problemas, se fala palavrão, se fala qualquer coisa. Realmente, hoje se aceita isso de uma forma diferente. Nos anos 80, era meio escandaloso ainda fazer isso. E talvez esse tenha sido o gancho que o Djalma aproveitou, o personagem Djalma aproveitou, para conquistar sucesso, para fazer a diferença. E durante muitos anos, no meio da década de 80, ele começou e foi até 90 e alguma coisa. Já já a gente vai colocar as informações corretas aí, contando a história do Djalma Jorge. Como é que o Djalma Jorge conseguia fazer isso? Como ele conseguia essa abertura? A Jovem Pan sempre foi uma rádio mais inovadora, mais aberta, a novidade. E o Djalma era filho do dono. O pessoal conhece ele como Tutinha, é o nome, o apelido dele na vida real. Ele hoje é presidente do Grupo Jovem Pan, ele administra a rádio, toca o trabalho que o pai dele fazia antes. Mas na época do Djalma, ele era o filho do dono da rádio. Então ele tinha uma certa liberdade, uma certa abertura, para fazer experiências, para fazer um humor irreverente, para fazer o que ele fez, realmente. Tinha essa abertura. E a Jovem Pan, com isso, acabou saindo na frente. Ele foi criador de muitos quadros humorísticos, que eram focados em tirar um sarro, entende? Era focado, assim, em satirizar, seria a palavra correta, o que acontecia na época. Eles chegavam a reproduzir, por exemplo, trechos do Jornal Nacional, trechos do Fantástico, do Globo Repórter, trechos originais gravados da Globo, por exemplo, eles reproduziam no programa para fazer uma sátira em cima disso. Hoje em dia, não se admite fazer muito esse tipo de coisa, né? Esse tipo de humor. É uma coisa mais engessada hoje. E nos anos 80, também, o pessoal não tinha muito cuidado com certas coisas. Se houve um programa desse nos anos 80, é pesado. Hoje é capaz até de gerar protesto, de gerar revolta, de gerar algum tipo de protesto, realmente, de alguma classe ou grupo de pessoas que poderiam se ofender com coisas que eram dignas. Nos anos 80, não se policiava tanto nessas coisas. Hoje em dia, a gente cuida muito mais com isso nos meios de comunicação. Vamos ouvir um trechinho do programa do Djalma Jorge para a gente relembrar? Boa noite a você que está em seu carro. Boa noite a você que está no banheiro. Boa noite a você, pequenina, linda, menina, que quer ouvir neste momento uma palavra de amor. I love you. Eu e meu pequeno companheiro chefe Brody. Olá, chefe Brody. Olá, Djalma, novamente aqui nesta programação da Rádio Jovem Pan, mas com exclusividade para o programa Djalma Jorge Show. Estamos no ar agora, com o respaldo financeiro que nos faltava dinheiro até para a locomoção, até a pista pequena porcaria de rádio. Agora temos, temos o prestígio comercial deste patrocinador que vocês ouvem agora. Ei, amigão, preste muita atenção agora, amigão, porque este é um comercial de cunho médico. Um comercial dirigido às pessoas que ficam mais de quatro dias sem fazer uma boa obra. Entendeu, né, amigão? Aquelas pessoas que não é sorteio da cena, mas também fica com os prêmios acumulados. Você entende, né, amigão? Os prêmios acumulados por mais de uma semana com o bolo da cena acumulado, né, amigão? Você sabe do que eu estou falando. Então, os laboratórios bobo acabam de lançar o supositório Renascer. Sai, sai. Você pega... Você pega, amigão, você pega o supositório Renascer e coloca ali bem no meio do seu coronelzinho. Depois, você espera umas duas, umas duas Eliana e pronto. Vai até o mato e faz aquele monte de bumba. Supositório Renascer, o único que acaba com a novela da prisão de vento e enche a tela de bosque. Amigo, é com orgulho que nós tenham os patrocínios do Supositório Renascer, um produto de alta tecnologia dos laboratórios de Java Jones. Mas, amigo, as verba continuam chegando e nós, cada dia que passa, nós estamos mais ricos. Em breve, nós já vamos comprar um Honda Civic 94. Atenção, telecastro comercial, segundo patrocínio. Olá, querida, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como foi o trabalho? Tudo bem? Foi tudo ótimo. E com você em casa? Tudo bem, um pouco cansativa, né? É mesmo, querida? As tarefas. Estou tão cansado. Vamos tomar uma? Cervejinha? Uma cerveja? Vamos. Boa, chá. E você aí, ô amigão, já tomou a sua hoje? Cervejinha é, cervejinha é, cervejinha é, cervejinha é. Na bunda. Ah, isso é que é. Na bunda. Isso é que é cerveja. Na bunda. Refrescante. Na bunda. Geladinha. Na bunda. Sua paixão nacional. Cervejinha é, é, é na bunda. Amigo, tá aí, tamo com o respaldo financeiro. Este ano é o seu programa, o vosso programa, o Lês, o programa de Djalma, o Lês Jorge e o Lês Chãos. Em breve, estamos à busca de mais um patrocinador. Os Guaraná Nabanzas. Técnica no ar, para os Djalma Jorge e o Lês Chão. Djalma, 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 Djalma Jorge e o Lês Chão. O personagem de Djalma Jorge utilizava uma voz anasalada e tirava um sarrinho dos, dos, dos DJs, né? Porque na época, nos anos 80, quando as rádios FM's começaram a fazer sucesso, a conquistar público, né? Elas trabalhavam de um jeito diferente das rádios AM's. Quem trabalhava nas rádios FM's trabalhava como disc jockey. Era uma pessoa só para fazer as duas coisas, para operar todo o equipamento de som e ao mesmo tempo para falar também. Tinha o microfone ali na frente do equipamento de som e fazia as duas coisas. Então, dizia-se DJ. Foi quando surgiu o termo DJ. Hoje em dia, a gente utiliza mais para os DJs que trabalham com produção musical, são DJs de danceterias, né? Algo nessa linha. Mas na época, quem trabalhava nas FM's e fazia a programação das FM's era DJ. Então, ele utilizou, ele fez uma sátira, utilizou a sigla DJ para criar o personagem Djalma Jorge, né? D de Djalma, Jota de Jorge, que era a sigla DJ. Então, aí ele falava, você não é DJ, eu sou DJ. E tirava sarro dos locutores, inclusive das rádios AM's, que na época ainda trabalhavam naquele antigo sistema, né? De cabine do locutor e operador de áudio do lado de fora, né? Eu vou ler um pedaço aqui da biografia do Djalma Jorge para você acompanhar aí, junto com algumas imagens que a gente selecionou, claro, na internet do que tem do acervo do Tutinho, do personagem Djalma Jorge, né? A voz dele era nasalada, tirando sarro, né? Usava clichês dos locutores de FM da época, isso tá na biografia oficial dele na Wikipédia, né? Ele cometia propositalmente, lógico, muitos erros de português na hora de apresentar os programas, fazendo aí uma sátira, né? Parodiava principalmente os que apresentavam programas na linha romântica no rádio FM. Tinha muito na época, nas programações noturnas. O Djalma Jorge era interpretado pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. O Tutinha, como era mais conhecido. Além do Djalma, havia outros personagens que ele utilizava nessa época, nesse programa, no programa do Djalma Jorge Show. Tinha o Djalminha, que era o filho do Djalma, tinha o mestre siriano, interpretado pelo locutor Oscar Pardini, a Fera da Locução também, e que foi da trupe do Café com Bobagem e tudo mais, e vários outros personagens que o programa apresentava. Era realmente, assim, um programa muito legal para ouvir nas noites de sábado, quando ele era apresentado, né? E reprisado nas tardes de domingo. Não tenho a informação aqui, se tudo era ao vivo, alguns quadros com certeza eram gravados, né? quando, muitas vezes, o programa todo. Mas era bem interessante no sábado à noite essa programação, principalmente pelas músicas. O Djalma fazia uma programação da época disco, tocando clássicos da disco, muitas músicas que já eram consagradas de muitos anos atrás, na época em que o programa estava no ar, né? Em 1985 pra frente. E o Djalma tocava como se fossem lançamentos, como se fossem novidades musicais, assim, exclusivas do programa dele. Tirando o sarro, claro, dos locutores das outras FM's que faziam isso com os lançamentos e com sucessos exclusivos e tal, havia uma concorrência muito grande lá em São Paulo de rádios FM, buscando justamente o público jovem em todo lugar. Muitas músicas engraçadas da época, músicas bregas, ele tocava no programa também pra tirar o sarro desses cantores bregas, e algumas acabavam pegando, como por exemplo, uma que a gente lembra que tocou no programa dele como assim uma sátira, né? Tirando o sarro do que estava acontecendo, do que tinha sido gravado pela música brasileira, que era o sucesso Julieta, do Sandro Becker, lembra? E depois a Jovem Pan acabou colocando na programação normal essa música porque o pessoal gostou, mas que foi o Djalma que começou a tocar primeiro só de brincadeira. Os conjuntos que você foi, você que é, dorão, dorão. E os amigos devem ser burros. Você não deve ter entendido as palavras que lhes falou. Por isso, os programas de Djalma de Jorge Lechon lança com os professores ciliano, ciliano, os programas. Inglês para burros. Atenção, Tênica. Solta, solta. Eu acabei de dizer, precisa ter paciência para aprender inglês. Vocês precisam aprender esta língua tão importante, tanto é verdade que na Inglaterra só se fala inglês. Dúvidas? Mestre Cilianinho, me dê o traduzimento de window. Window é uma palavra muito, muito, muito fácil mesmo. Window é o mesmo como que selvagem, canibal, como, por exemplo, ele é window camarada, amigo da garotada. O programa do Djalma ficou no ar de 1985, quando ele foi lançado, até 91. Depois ele voltou em 93 e ficou até 96. Foi mais um período do programa. Realmente, é um talento do cara. O talento do Tutinha, além de ser agora o presidente da rede Jovem Pan, é justamente isso, é o lado humorístico. Tem uma entrevista que ele deu em 2014, quando ele assumiu a presidência do grupo Jovem Pan, e ele comenta um pouco isso sobre a parte administrativa, o trabalho dele à frente da Jovem Pan. A gente veio conferir a apresentação oficial de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho Tutinha com o presidente da rede Jovem Pan. E o desafio de assumir oficialmente a rede Jovem Pan e tocar o produto do seu pai para frente? Bom, eu nasci com essa missão, porque eu trabalho há muitos anos com meu pai, desde 15 anos que eu trabalho, mais de 45 anos que eu já trabalho nisso. Então, é uma sucessão natural e eu me botei ali uma margem. Se eu for mal em três anos, tchau, Nova York, que me espere porque eu não fico aqui. Se eu for bem, vou ter que ficar trabalhando que, sei lá, não é fácil trabalhar lá, não. Uma das coisas que o Tutinha mais fez até hoje é criar alvoroço no rádio. Isso está no DNA dele. O Djalma Jorge sempre foi assim e se você olhar nas redes sociais, os comentários que se fazem em cima do que o Tutinha fala. Inclusive, na entrevista aí, geram muita controvérsia. Ele sempre foi essa figura polêmica no rádio e a Jovem Pan sempre teve um pouco disso no seu DNA. O programa Pânico é também um exemplo disso porque hoje a gente escuta o programa Pânico com muita naturalidade, mas há 10, 15 anos atrás o programa era bastante irreverente e era pioneiro nesse estilo de programação. O Pânico foi um dos primeiros talk shows nesta modalidade, desse jeito, né? na Jovem Pan e vem tudo incentivado por esse DNA da rádio dessa época de ter uma certa carga de reverência na sua programação, de fazer o que as outras rádios não estavam fazendo. Tem quem diga que a Jovem Pan é realmente um patrimônio cultural de São Paulo e por que não dizer do Brasil por conta disso, por conta dessas inovações do rádio. Com certeza, independente das opiniões controversas, gerou muita influência, foi uma rádio que criou tendências neste mundo do radialismo e isso ninguém pode tirar deles. É uma emissora hoje muito forte ainda, agora está mais focada em outros públicos, mais focada em jornalismo, em outras coisas, quase poderia-se dizer que é o mesmo público daquela época que agora tem outra cabeça, outra faixa etária e parece que a rádio vai acompanhando isso aí. Aliás, muitas emissoras às vezes amadurecem junto com seus públicos e isso não é a primeira vez que a gente vê acontecer. Mas enfim, hoje foi um tributo ao Tutin, ao Djalma Jorge, personagem icônico do rádio brasileiro, assim como muitos outros que a gente vem destacando e quem sabe no próximo aí a gente traga outros também. Ok? Você gostou? Deixe o seu like aí para ajudar a potencializar o nosso vídeo, ajudar o nosso canal a ser mais conhecido. A gente não tem finalidade lucrativa nenhuma, o nosso objetivo é se divertir conversando sobre radialismo e sugestões são sempre muito bem-vindas. Ok? Um grande abraço, se cuidem, até o nosso próximo episódio. ok. Obrigado.